Quer conversar sobre isso? Não Vai ser um bom ano Claro que vai, vovô Vovô? Vovô? Sua tia está apta para ser a sua guardiã Precisamos vender o pomar Só porque o vovô morreu não significa que é você quem manda Ela precisa de uma família, Linds Oi, Ryan E aí, gente? Você tem que sair mais e se divertir Preciso vender minha colheita Você é jovem e você é bonita Não perca seu tempo tentando se tornar fazendeira Mais de 100 propriedades serão construídas nessa terra nos próximos anos E nada do que você fizer aqui vai mudar isso Precisa de um pouco mais de força Para de me tratar como se eu não soubesse nada Você quer mesmo ficar aqui pra sempre? Ryan ama você, Andy Tem noção do que eu daria por isso? A garota deu sangue por esse lugar Nenhum de vocês poderia ter dito ao menos que iriam acabar com o sonho dela Não acabar nunca? Não, mas... Você aprende a lidar com isso Senão... Eles vencem Tem noção do que eu dariaota Legenda Adriana Zanotto